Estou chegando pra mim, deve ser o possível X-Change, mano. Ah, X-Change! Ah, eu vou pegar uma balada aqui. É 40 euros, mas tem como trocar? Troca aqui. Ok, ele vai chacar. Tchau, 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 tchau! O que não dá você? O primeiro esquerdo, mas tem como trocar? Não há bola, nem tudo que não dá para você, O primeiro esquerdo, mas tem como trocar! Tido Super A todos Really? O primeiro primeiro esquerdo, O primeiro esquerdo, Bem fora de Burgos, Sei que não vou pro céu, não mereço o inferno É foda pra me acolmentar Venendo, pergulada, profeta e ver Vencendo a morte, eu não vou te atar Jogo aligatado, mas ouviada errada Onde vai a gente conseguir mexer Olha a minha opção já Todo dia vou já Onde vai a gente ficar Onde vai a gente ficar Eu não estou a ponta Eu não estou a ponta Que você dá Não estou a ponta 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 Vamos deixar aqui os homens Me lhe pegar a gente Olha aqui, todo coisado Está escrito É, está escrito É isso É só a parada da segunda guerra Sinistro E ainda Ainda É a razão por que ninguém pode contra a rússia Porque você precisa mais do que um ano Me suja mais um pouquinho Tem que ver Tem que ver Tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Como você se calma? Com a fruta Com a fruta Então, veja o que você filmou É sobre isso É realmente sobre Estar e Salish Tem que ver Quero me ensaciar Se a tua vida Pra me não bastar Eu tenho meio de me ficar Todo mundo vai me pagar Pois não é só tua vida Tua estúpida a vida que vai fazer Pra me convencer Não mudou Estamos aqui na República Tcheca, totalmente bêbados, obviamente, porque tá frio pra cacete lá fora. Tô aqui com o nosso amigo Thomas, nosso amigo Vinicius, ali o nosso amigo Eric nos seus momentos de cláusis. Aqui o nosso amigo Bilal, nosso amigo Herói, nosso amigo Felipe aí que tá filmando, e esse amigo que nos fala que sou eu, e o Eric foram real de sempre. Estamos, vamos participar aqui de um ritual muito tradicional da época. Sim, a esposa do... Esposa do... Vai estar muito longe pra aparecer. Ok. Então, primeiramente, a gente tem que se benzer, porque nunca serve, né? Você tem que tomar um benzer? Pra mim, é de sabo White. Saúde. Nada demais. Tomas? Obrigado por... Obrigado pelo cake. Obrigado pelo cake. Fala aí, alguém. Eric. Oi. Tete esporal. Para jogar bola aí. Foi muito bem recebido pelo Tomber na casa dele, e agradecer por tudo a ele, depois em outra língua. E... A comida foi ótima, a mulher dele simpática, super gente boa. Vira a câmera pra você quando você fala. Eu quero filmar vocês. Eu não quero aparecer a sorteio. E espero que todos estejam felizes, que tá tudo certo. Chocolate pro Eric. Isso, tá tudo certo. Galera, alguém quer falar? Agora eu vou botar minha cara feia aqui. Então, galera, a gente tá super bom aqui hoje. A gente tem uma neblina maneira lá fora, a gente vai girar foto da neblina, né Eric? Vou filmar. Vou mostrar a neblina pela janela, pra o pessoal ver que rola neblina aí. Galera, olha a neblina, hein? Sai de rio, sai de rio. São quatro e meia da tarde aqui em Passov, e já parece noite. Vai aproveitar que tá claro, tá bonito o dia. Tô vendo nada. Vamos dar um pulinho no parque ali, a galera já sumiu ali no meio da neblina. Olha os fantasmas aí, tudo bêbado aí, ó. Esse aqui já tá... Tá pra lá de Bagdad, tem tanto chocolate que eles já comem. Olha lá os zumbis. Não dá pra ver nada, mano. Não dá pra ver nada, mano. Olha lá, olha lá. Eu nem tô sentindo 3 graus, não. Cuidado pra não encontrar com carne seca, mano. Qué patterns! Tato! Conta! Então tava até lá, bla! Tato! 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 Estou falando que os congumelos só depois do show, cara. Depois do show? Só depois do show. Ah, estamos perto. Depois do show, ótimo. O papo é onde a gente está? Ah, está com duas festas! O papo é onde a gente está jogando, 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 a gente está jogando. Estamos aqui no Sardão, aprendemos o show da România. România, România! România, România! România, România! Eles vão querer me internar, boy, mas eu não vou, vão querer me internar, eu não vou não! A República Tcheca era uma vela pequena, na casa do nosso motorista Thomas, nosso amigo. Bom, enfim, estamos todos aqui, hoje é dia 16 de novembro, o fim do normal seria para a gente estar na România. Infelizmente, o bêbado não cansa lá, a nossa casa está na România. A última hora, a mulher dele não esperava isso e tudo mais, estamos aqui, invadindo a casa do cara. É tudo bem, como vocês podem ver. Estamos no pub, aqui numa vila. Fute o louco! Fute o louco! Obviamente! Mas, porque a gente volta bêbado, a gente volta, galera! Fute o louco! Fute o louco, fute o louco! Fute o louco! Meu irmão, meu irmão! Fute o louco, fute o louco! É isso aí, amigo! Estamos todos aqui, fudidos! Fute o louco! Qual é a sua filha? Fute o louco para o Brasil em cego. Na Brasília! Com saúde, com saúde. Fantástico, espetacular. Minha melhor experiência de vida até hoje em vida. Se eu tiver outras expectativas por aqui pra frente, é... É especial. Cá estamos nós, né? Muita checa. É, pública de checa. Quem diria, velho? Eu sou da bagaceira. Eu sou do rock, eu sou da bebedeira. Gravando de dia e escrevendo a noite inteira. Cheira. Sente só o cheirinho da fumaceira. Fumaça que cura meu cegueira. Aí, meu. Tô falando um negócio aí. O que tá gravando, meu? Fala que aí. Fala sério aí. Os caras aí estão todos desenganados com a gente. Acho que a gente é brasileiro, mas a gente é brasileiro, né? A gente fica aí. Pô, os caras tão mó timbala aí, meu. Os caras são mó goiaba. A gente não é goiaba não, velho. A gente é do Rio de Janeiro. A gente é do Rio de Janeiro. É tão da onde você tá incorporado. Na República Checa tem feito ao Конharzi Urrabi, que é um banco, né? em uma casa chamada Cajona Bar Cachona Bar é comemorando o aniversário de uma pessoa que eu não sei quem é também e estou se divertindo aqui por enquanto, mas está bom pra caralho toda uma das pessoas Thomas, a mulher dele o pessoal do bar tratou gente super bem e o nego falou que estava a 7 graus agora estou sem frio nenhum 7 graus antes de chegar lá em baixo não 7 graus abaixo de zero então é o seguinte, estamos aqui estamos doidão mas é normal né, estamos bem né, estamos vendo dois rapazes ali tive que ter duas mulheres mas tudo bem a DJ a gente boa eu fiz dança lá, sou doidão e fio a cogumela eu falei o cara é né o sombrão de separar o cara é legal o cara é legal ae o cara é legal é legal o local e ou Música 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 Aí, ok. Da dedo, pedo na cara do meu avan. Mas dá pra levar. Dá pra levar. Os pedo na cara do meu avan. Isso é minha bola. Você tá falando da outra. Vamos lá. Estamos saindo daqui agora. Como vocês puderam ver, que a gente tá mais ou menos organizando. Estamos indo pro próximo show, que vai ser em... Próximo show. Agora. Agora na cidade. Mas é o show que o nosso amigo Thomas chama. Organizou. Qual o nome da cidade? Qual o nome da cidade, Thomas? Patsop. Patsop. Não. Ele está aqui? Vitominha Pizza. Entendeu? Vitominha Pizza. E foi um show com o nosso amigo Thomas Amboa. E em função do show que tivemos cancelado na Romênia. Foi complicado, porque nós estudamos um roteiro de forma errónea. E nós recebemos uma data errada, que era a data de Bucarest. Após a gente passar esse roteiro pro Thomas, ele falou que seria impossível conseguir chegar no local a tempo do show, porque a princípio o primeiro show teria previsto mais ou menos 20 horas de viagem. E com essa mudança de data pra Bucarest, isso gerou mais 10 horas. Então seria inviável 30 horas ficar dirigindo direto pra chegar e tocar. Não dá. Além disso, infelizmente, o combinado pra algumas bilheterias e o valor seria inviável. também em termos financeiros pra que a gente pudesse pagar as diárias, a alimentação, combustível. E agora estamos aí, vamos fazer esse show e depois nós vamos dar continuidade no restante, acho que é Snarindiv... Snarindiv... Namoravici. É alguma coisa assim, mas é um lugar maneiro pelo que Thomas também falou. É... Renis Namoravi. Renis Namoravi. Poxa, é do... Direto da... República Tcheca. República Tcheca. Uhul, Tcheca, Tcheca, Tcheca. E ó, a galera aqui se alimenta muito bem. Tô vendo, Brasil? Br consideration, ão, Tcheca! É verdade, que Live Tcheca. igre, aground-a, galera, àsbitos, A GRID. A GRID. lange ou com elas tuas irmãs, a Bl B Senão Jonah, T couchando de baton... Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não!